E o brasileiro Neymar foi recebido hoje por mais de 50 mil torcedores do Barcelona. Acompanhe esta e outras notícias do esporte com o repórter Walter Fernandes da Rádio Brasil Atual. O atacante Neymar se apresentou oficialmente nesta segunda-feira ao Barcelona da Espanha, no estádio Camp Nou, diante de mais de 56 mil torcedores. Ele que assinou com o Clube Catalão por cinco temporadas e discursou também para o torcedor no idioma catalão. Para delírio da torcida que esteve lá no Camp Nou, o Neymar, portanto, fica cinco temporadas e atuará na próxima, diante de Lionel Messi, junto com esses jogadores que atuaram no Barcelona já na temporada passada. Aqui no Brasil temos a quarta rodada do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana. Destaque para o jogo do São Paulo contra o Goiás. São Paulo que é líder do Campeonato Brasileiro, com sete pontos ganhos, duas vitórias e um empate até aqui. Essa é a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na Série B, temos o Palmeiras em campo nesta terça-feira. Encara a equipe do Havaí às sete e meia da noite. O Palmeiras joga na cidade de Itu e perdeu na última rodada por um a zero para o América Mineiro. Pela Série C, tivemos transmissão da TVT do jogo entre Mogi e Duque de Caxias. Três a dois para a equipe do Mogi Mirim. Já o Sampaio Correia venceu o Brasiliense pelo placar de cinco a um. Pela Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, o Santo André iniciou a competição com empate em um a um com a equipe do Marcílio Dias de Santa Catarina. Walter Fernandes, da Rádio Brasil Atual, para a TVT.